Não é normal, não é normal, não é normal. Eu estava prestes a ir para um determinado lugar, mas eu não dormi direito, não dormi direito. E pelo fato de não ter dormido direito, eu não fico de um amor, pelo contrário, eu sou super bem-humorado, mas... Não sei. Não acredita que eu estou retornando. Estou retornando, galera. Não é normal. Isso não é normal. Tem coisas que... Que é melhor a gente voltar. Nada melhor do que voltar para a sua casa e recuperar o sono perdido. Se é que você perde sono, eu não sei. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sou de dormir muito. Eu tome muito pouco. Mas... Não é normal. Estava indo em direção a um determinado local. Mas são coisas que colocam na sua cabeça, sabe? Não se deixe. Não deixe se levar por coisas ou pessoas que venham falar asneira para você. Ok? Mas diz que conselho de mãe e de pai a gente tem que correr atrás, né? Senão eles chegam e falam assim, tá vendo? Eu não falei. Eu falei que não era para fazer isso. Não aconteceu a vez com você, filho. Então... É isso que eu estou fazendo agora. Eu estou voltando para casa. Não é casa. Eu não considero casa. Porque... Olha, sinceramente, eu vou falar de novo. Como que pode um sábado desse maravilhoso, né? Um sábado tão bonito como esse, né? Meus amigos... Cadê os prédios? Cadê o trânsito? Cadê as buzinas? Cadê as casas? Cadê? Cadê as pessoas circulando? Cadê? Eu sinto falta disso. É disso que eu sinto falta. É muito complicado, sabe? Você vem ouvir para um lugar desse. Claro. Para você descansar é muito bom. Então, aconselho a todos vocês. Desculpe se eu estiver falando alguma besteira na sua percepção. Que agora eu tenho... Eu descobri. A gente bloqueia as pessoas no Facebook. E as pessoas acabam nos encontrando, sabe aonde? No YouTube. Então... Me desculpe não. É a minha opinião. Pronto, acabou. Eu falo e acabou. Não estou nem aí. Não gosto mesmo. Gente, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Não é minha praia. Aliás, praia. Praia. Aonde tem praia aqui. Aliás, eu nem gosto de praia, por sinal. E por falar em praia, seria tão... Não, não vou pensar que seria mil vezes melhor. Não, porque também não ia dar certo. Né? Virar um bife a milanesa ali. Não, 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 não. É que eu sou chato mesmo. Eu sou uma pessoa que... Nossa. Sabe o que é tipo que a pessoa vai morrer solteira mesmo? Então, sou eu. Viu? Eu sou a pessoa que... Jamais encontrará. Uma pessoa... Que venha aguentar a minha pessoa. Como eu sou difícil. Meu Deus do céu. Tem dia que eu mesmo não aguento. Como... Como uma pessoa não pode aguentar a si próprio? Hã? Isso é uma coisa pra você, senhor psiquiatra. É uma coisa pra você, senhor psicólogo. Fazer uma análise aí, por favor. E mandar esse comentário pra mim, tá? Pro meu eu, preciso saber disso. É normal? É alguma coisa de signo? É alguma coisa da lua? Do sol? Né? Será? É algo desse tipo? Desse naip? Que eu já cansei. Eu tô cansado. Acho que eu tô ficando muito... É... Cansado. As pessoas daqui da... Tô falando da cidade de onde eu... Tô falando da cidade de onde... Da onde... É... Meus pais moram, tá? Que é Barra Bonita. Família... De Barra Bonita. Nossa. Família muito... Família de Barra Bonita, tá? Quem dera. Eu tenho a família da minha mãe. Toda. Aqui. Ia ser muito bom. Muito legal. Minhas primas. Dani. Karina. Ai. Todos, 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 todos. Todos, no geral. Ia ser tão legal. Tão bom. A gente ia fazer por onde. Ia fazer algumas coisas legais. Eu sempre ocupei o meu tempo. Várias coisas. A minha mente com várias coisas. Ler. Já li o livro. Acabei de pegar um livro semana passada com a minha prima em São Paulo. Por sinal, já terminei. Tenho que devolver. Tá, gente? Quando alguém te... Quando a pessoa te fala assim... Te recomenda um livro. Te entrega um livro pra você. Não é que ela tá te dando, não. Tá bom? É porque é pra você ler o livro. Porque a pessoa tá indicando a ti. E foi uma indicação excelente. Eu indico vocês a ler o mesmo. E depois que você ler, por favor, devolva-o. Ok? Porque muita gente pensa que é presente. Não. Não é presente, não. Pra isso existe. Livro é um arquivo. Ok? Pra quem não conhece. Tá bom? Enfim, galera. Nossa, eu não quero passar esse TED pra vocês. Porque I'm so happy. Mas eu não vou fingir. Eu não vou fingir. Fiquei com Deus. Deixe seu comentário, né? Pra entender o comentário. Sei lá. Não sei. Eu não vou ficar como aqueles que ficam, né? Ah, eu preciso chegar a 500. Se eu chegar a 5 mil likes. Só dessa matéria. Eu juro pra vocês que eu não vou fazer nada. Tá? Porque eu sou desses. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, não tem problema. Fiquei com Deus. Amém? Fiquei com Deus. Aproveitem você e a vida. Aproveita, tá? Por mim, por favor. No sábado. Aproveita bastante. Tá? Aproveita muito, muito, muito. Aproveita mesmo, tá? Aproveita. Seja feliz. Mas... Seja feliz no sentido benéfico, tá bom? Ok? Fiquei com Deus, turma. Fiquei com Deus. O YouTube é tão bom. Eu tava pensando nisso. Eu vou deixar... Eu tenho... Eu já tenho um... Algo pra deixar na vida. Um canal. Que legal. Vai ficar pra sempre. Até a próxima. Até a próxima matéria. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou finalizar aqui... Com esses prédios enormes, gigantes. Com esse trânsito gigante. 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 Com esse trânsito gigante.